Eu fui minha pessoa nas doenças, né? Então, a minha experiência com as doenças foi o que me proporcionou que eu viesse hoje aqui dar uma palestra sobre as doenças mais comuns nos flyhorns. Não só em flyhorns, como em todos os escritos, tá bom? Eu não sou formada, gente, em biologia, eu não sou veterinária, simplesmente a minha posição com as doenças é a experiência. E a experiência, acho que muitas vezes fala até mais alto do que um diploma. Tanto que eu tenho conhecidos meus que são veterinários, que são biólogos, e eles chegam a me procurar para algumas doenças que eles têm causado, né? Bom, vamos começar a palestra. Esses daqui são alguns medicamentos, gente, que são de importância, muito importante você ter na sua casa, tá? O Hipercol é um dos principais, que é o antiparasita, né? O sal amargo, a tetraciclina, o bácter da álcool e a vitamina, né? Que são todos de fundamental importância que você tem na sua casa. Por quê? Porque no manual, você está na sua casa, por exemplo, aí chega à noite, dá um problema no seu peixe, se você não tem medicamento, pode dar coisa atrás. Então é bom, é bom a gente ter os principais medicamentos na sua casa, tá? Bom, gente, vamos lá. As doenças. Por se tratar de uma espécie híbrida e desenvolvida em cativeiro, elas são muito suscetíveis às doenças, em especial às parasitas intestinais. O ideal e recomendável é que seja alimentado apenas com ração, sempre de boa qualidade, mas é possível alimentar ele com outro tipo de alimentação também. Mas sempre com muito cuidado, porque o alimento vivo, com bons alimentos livres. Há doenças mais conhecidas que assar com não só os hormônios, como todos os híbridos são. Então, gente, deixa eu falar sobre isso. A alimentação do Fleur Horn, ela é toda baseada na ração. Por que na ração? Porque eles têm um intestino muito, mas muito mesmo sensível, justamente porque eles são um híbrido. E como ele é um híbrido, ele precisa de proteínas, ele precisa de vitaminas, justamente para que o funcionamento do intestino dele seja bom e ele não tenha até problemas. Os únicos alimentos livres que a gente pode dar, tem alguns alimentos. Mais tarde eu vou falar, tá bom, gente, vamos para as doenças. O parasita intestino, gente. O parasita intestino, ele é causado pelo parasita do lexamítona. E quais são os principais sintomas dele? As fezes brancas, a falta de arpetite do peixe, ele começa a pegar e cuspir, pegar e cuspir, pegar e cuspir. Porque o peixe, o Fleur Horn, começou a pegar e cuspir, você tem que ficar de olho, porque também pode ser um outro indício, gente. Principalmente se o Fleur Horn, ele for introduzido há pouco tempo no seu aquário, tá? Se o Fleur Horn foi introduzido há pouco tempo no seu aquário, isso pode ser uma questão de estresse também. Aí, se for estresse, você tem que dar um tempo para o peixe, para o peixe se adaptar, para depois você entrar com a indicação, tá? A alimentação dele, gente, é baseada também, somente com rações à base de alho. As rações à base de alho que hoje nós temos no mercado, própria para Fleur Horns, é a da Maramar, tá? É a única ração conhecida mesmo para Fleur Horns que contém alho na composição, é a Maramar. Eu uso a Maramar, gente. Eu não me arrependo até hoje de ter... Inclusive, eu faço uma parceria muito grande com o Fernando da Maramar. Mas, além da Maramar, eu também complemento com outras rações, né? As rações importadas, que é o Kisho, tem um da CZ também. Porque a alimentação deles também não pode ser baseada, gente. Nunca, nunca, nunca dê uma só ração para o seu peixe. Por quê? Porque num dia ou outro, essa ração pode vir a faltar. Se você estiver introduzido, se você já estiver acostumado com essa ração, ele não vai pegar outra ração. Então, é muito bom que você tenha variedade de ração. E justamente por causa disso, se faltar uma, você tem a outra que vai poder dar ração para ele, tá? Os medicamentos utilizados para a parasita do intestino. É o metrolidazol, o worm destroyer, o asoendoparasita e o clear, tá, gente? Dentre todos esses memédios, um que eu mais tenho usado ultimamente, e o que mais tem feito, tem dado mais resultado, é o worm destroyer. Apesar que tem gente que não gosta do worm destroyer, né? Aí, vai de cada um. Mas eu uso mais o worm destroyer. Até porque o metrolidazol, gente, o metrolidazol tem uma dificuldade muito grande para conseguir ter o remédio controlado, né? E muita gente, muita gente não tem esse acesso a esse medicamento. BNC. Gente, essa é uma doença que tem, agora, tem acometido muito mesmo os peixes, tá? Ela é uma doença causada pelo parasita do hexamida. Os principais sintomas deles, quais são? Ele tem dois tipos de BNC. O primeiro BNC, gente, ele aparece dessa forma aqui, ó. Ele começa com uma viguinha na cabeça do peixe. Essa viguinha vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que estoura. E ela forma esse buraco na cabeça enorme, tá? Agora, tem os casos, os casos mais comuns também, os casos mais simples de BNC, que são vários buraquinhos que aparecem na cabeça. E justamente esses casos são os mais fáceis de você curar. E os mais horrorinhos do que os que levam menos tempo. Agora, esse tipo de BNC que estoura, que é de ferida, que estoura e forma um buraco muito grande, é demorado para você fazer o tratamento. Porque é um tratamento muito complicado mesmo. Inclusive, gente, eu quero falar para vocês de um remédio que eu... Recentemente, recentemente eu descobri. Inclusive, é uma falha minha porque eu não tenho o nome, a foto dele é aqui agora. O nome dele é Fitanil. Eu já fiz esse tratamento, gente, com três peixes meus. Somente usando o Furanil. E somente usando o Furanil eu consegui curar o BNC deles, tá? Agora, só que para evitar que a doença retorne novamente, é bom você entrar com o metronidazol. Então, eu fiz o tratamento da seguinte maneira. Eu usei o Furanil dos meus peixes. Depois que eu... Consequentemente, com o uso do Furanil, eu associei o metronidazol. Mas eu associei o metronidazol na dosagem, na mesma dosagem que você usa para a paradação do intestino, né? Que é o tratamento diferenciado. Porque o tratamento do BNC somente com o metronidazol, Você precisa fazer BPA todos os dias. Você precisa fazer a imposição total do remédio todos os dias. Você tem que ter o trabalho de você tirar o peixe da água. Você tem que passar a água oxigenada na cabeça dele todos os dias. Treze vezes por dia. É um tratamento complicado, um tratamento demorado. É um tratamento que é muito chato, mesmo. Então, e a dosagem do Furanil, eu só coloco um copilho de 250 miligramas para cada cinquenta litros de água no aquário. Ele perde dois em dois dias, 50% da água e a posição também parcial do remédio, tá? E aumentar a temperatura da água para 34 graus, tá bom? E a situação que você vai fazer com o Furanil, você vai passar três vezes na cabeça do peixe com o Furanil. O Furanil, gente, ele é até mais prático de você passar do que a água oxigenada e até do que o próprio nevacetim, porque o nevacetim ninguém merece, gente. O nevacetim é uma coisa horrível no dia você passar no peixe. É uma coisa oleosa, você passar no peixe, o peixe não para. E o Furanil, o Furanil e como ele é inspirado, você solta assim, você não precisa nem tirar o peixe da água. Você pega o peixe com a mão, coloca a cabeça para fora da água, você expira e solta o peixe novamente. E se você for fazer tratamento com oxigenada, você tem que tirar ele da água. É o estresse maior do peixe e o estresse maior do que acontece com a doença, demora mais para se curar. A ração, gente, a ração também tem que ser com o gálico ou a base de alho, tá? Duclipse. Gente, duclipse é uma doença que ela também, ela também, como eu posso falar? Ela vem associada geralmente com o BNC e com o parasita do intestino também, tá? E às vezes até com o próprio POP-I, por quê? Porque essas doenças, todas elas, elas têm em conjunto o mesmo parasita, que é o hexamida. E a grande dificuldade, quando é associada com mais de uma doença junto, é simplesmente você fazer o tratamento da melhor maneira, porque cada tipo de tratamento exige uma certa temperatura, exige um certo medicamento. E o duclipse, duclipse, gente, é uma das piores também doenças que tem para o peixe. Eu já perdi muito peixe com duclipse também, porque eu não conseguia, justamente por causa disso, porque ele vem associado justamente com o BNC e com o POP-I. Aí você faz o tratamento para o POP-I, você cura o POP-I, mas o BNC fica junto. Aí você cura o duclipse, aí o duclipse cura, e o outro não consegue curar. Então, quando vem associado com mais de uma doença, é muito comum você perder o peixe mesmo, né? O duclipse, gente, ele vem em conjunto com a bactéria do Columares. E justamente por essa bactéria do Columares, ela tem uma proliferação maior, uma oxigenação muito alta. E como eu já falei antes para vocês, você tem que associar, então, uma oxigenação quando ele vem associado com outra doença. Por quê? Porque a oxigenação das outras doenças, você precisa ter uma oxigenação elevada, porque a temperatura da água tem que ter quatro graus, né? E outra coisa que é muito importante contra o duclipse, a temperatura da água tem que estar em 26 graus, porque a bactéria do Columares, ela se molha, ela se molha melhor em temperaturas mais altas. Então, para você ter uma associação de média e de temperatura quando vem associado, é deixar em 28 graus mesmo, porque o metronidazol, gente, é um grande, grande erro das pessoas é achar que o metronidazol só faz efeito com 34 graus. Ele faz efeito melhor com 34 graus, mas ele funciona em qualquer temperatura. Qualquer temperatura ele funciona, tá bom, gente? Então, por isso que é bom a gente sempre observar quais são as associações com as outras doenças, tá? Os sintomas do duclipse são o bico de pato. Ele, quando o peixe fica com esse bico de pato aqui, gente, é certeza de duclipse, tá? Esse peixe aqui, ele tá com duclipse, mas o peixe também tá com outro fúlpuso aqui embaixo, tá? Então, aí precisa ver também qual é o tratamento melhor pra você falar com ele. O tratamento dele, gente, do duclipse, é feito com bácar da Alpum, azul de metileno, bactericílico de cirurgia da Atlantis ou bácar do pôr da cera. O bácar do pôr da cera, gente, é um dos melhores remédios que existe pra praticamento de fungos, mas, infelizmente, ele tá proibido aqui no Brasil. Mas tem como você conseguir num intercâmbio negro, né, como a gente fala assim. E se vocês tiverem a oportunidade de estar adquirindo o bacto pôr, não, não deixe de adquirir, deixe na sua casa. Porque o bacto pôr, ele é excelente pra praticar qualquer tipo de bactéria, tá? E a temperatura da água tem que estar entre 6 graus e a excigenação moderada. O íctil. O íctil é a doença mais comum em todos os peixes, né, gente? O íctil, ele é causado por fungos, tá? E, geralmente, ele apanha a cera, ele aparece, gente, quando você tem uma variação muito grande de temperatura. Por exemplo, os peixes estão em 28 graus, de repente cai pra 26 graus, depois sopra 28 graus. Essa é a oscilação de temperatura que pode causar o íctil. Então, por isso que é sempre bom você manter um termostato no seu aquário numa temperatura média de 28 a 30 graus. Se você tiver um termostato no seu aquário entre 28 e 30 graus, você nunca vai ter problema com o íctil. E o tratamento, o único tratamento... Desculpa. O único tratamento que é eficaz mesmo pro íctil é o próprio íctil da álcool, né? Ou então, gente, um medicamento também que ele é muito bom. Ele não é nem medicamento. Ele é um sal medicamentoso da Tropical chamado Sanital Aloe Vera da Tropical. Esse sal, gente, ele é muito bom mesmo. Pra qualquer tipo de fungo, por exemplo, se você tem uma briga com o fisio de calava-morte, você fala, você machucou, você vai lá, coloca o Sanital. Ele recupera muito rápido mesmo, porque ele tem um... Ele tem um... Aloe Vera e aloe Vera, ela estimula, estimula o processo de osmose do peixe, né? E outra coisa que eu ia voltar pra vocês, gente, é sobre o sal grosso com íctil. Eu não aconselho você estar usando sal grosso com íctil de jeito nenhum com fly-home, tá bom? Porque o sal, você tem que ter uma medida certa pra você usar. Porque se você usar na medida errada, ao invés de você ajudar o peixe, você tá prejudicando o peixe, tá? A hidropsia. A hidropsia, gente, ela é um dos casos que raramente a gente consegue a repressão do quadro. Infelizmente, quando dá hidropsia no peixe, com certeza, é morte certa. Ela é causada também por bactérias nos órgãos internos, tá? Os sintomas dele é o ventre, o ventre fica bem volumoso e começa a ficar com essas... e essas escamas ficam todas eriçadas, né? Então, o único tratamento que eu já usei uma vez e realmente consegui curar foi o bácter mais a tetraxclina. Depois eu vou falar, gente, sobre a tetraxclina, como é que vocês tem que usar ela porque ela tem um uso específico, tá? O pop-eye. O pop-eye também ele é um... é uma doença que é causada por fungos, bactérias e vermes, tá? O sintoma deles é o inchaço dos olhos. Os olhos ficam com esse inchaço grande do lado... De um lado só do peixe eu posso estudar dos dois lados. O tratamento dele, gente, é feito com bácter, íctil, mas báctericina e fungicida da água ou endoparasita ou hormodestróide. É muito importante que os medicamentos não... Desculpa, gente. É muito importante que você não eleve a temperatura da água pra fazer o tratamento do peixe. Então por que eu falei do hormodestróide, gente? Porque o hormodestróide ele não precisa você estar elevando a temperatura. E às vezes o pop-eye precisa ser associado ao metranidazol. Entendeu? E é justamente por causa disso que eu digo que vocês estejam usando o hormodestróide por causa da temperatura da água. Gente, o maior erro de tratamento do pop-eye é quando a pessoa fala assim... Ah, Miri, você... Eles vinham pra mim e falam assim... Ah, Miri, esse meu peixe tá com pop-eye. Qual a medicação que você não tá usando? do metranidazol. Qual a temperatura da água? 34 graus. Não, gente. Vocês não podem de jeito nenhum deixar a temperatura muito elevada. Por quê? Porque a temperatura elevada ela exerce uma tensão muito grande nos olhos do peixe e isso daí o peixe acaba fazendo com que o peixe sinta muita dor e até atrapalha na recuperação do peixe e pode levar até o seu peixe a morte, tá? A bexiga natatória, gente. Ai, agora eu vou falar pra um assunto que realmente é muito complicado mesmo. Eu tenho vários amigos que já perderam peixes. Eu tenho, inclusive, eu tenho o Diogo Botelho que o Diogo Botelho tá com problema de bexiga natatória. Eu passei recentemente também por um problema de bexiga natatória. Com o filho do Roque eu perdi o Roque também por bexiga natatória. A bexiga natatória, gente, ela não é uma doença. Ela é uma anomalia e que o peixe adquire muitas vezes através da genética. Então, outro fator muito importante que causa a bexiga natatória é o fator de alimentação. Por que o fator de alimentação? Gente, muito cuidado com as rações que vocês dão pro peixe de vocês. Por quê? Porque aquelas rações que ficam muito na superfície, principalmente os peixes que tem coque, eles têm uma dificuldade maior pra pegar a ração na superfície. O que ele faz? Ele abre a boca. Quando ele abre a boca, vem ar junto. Esse ar vai formando os gases dentro da bexiga natatória dele e é isso que vai causar a doença em si, tá? Quais os sintomas dessa doença? O peixe tem um lado totalmente desorientado, ele fica nadando em círculos, às vezes ele não consegue ficar no fundo, ele só fica na superfície. Aí pode ser um sintoma de bexiga natatória, mas também pode ser um sintoma também só de gases, né? Então, qual é o tratamento que eu tenho feito? Gente, esquece esses negócios do tratamento de furar, porque até então eu agora... Olha, gente, eu vou falar pra vocês agora, gente, de um tratamento que eu fiz recentemente, eu descobri, né? Inclusive, eu fiz esse tratamento em conjunto com o Renato Moderani. O Renato Moderani vai estar aqui mais tarde também, mas a pressa dele não vai ser sobre doenças. E qual o tratamento que eu fiz? é que eu... Inclusive, até fiquei pra não mostrar pra vocês o vídeo do tratamento. Eu peço até desculpa pra vocês, mas depois vocês podem entrar em contato comigo pelo meu zap. Eu mando pra vocês o vídeo. O tratamento do Rock. Eu comecei com o tratamento do Rock. Por quê? Porque o Rock começou a apresentar bexiga natatória. Ele já estava nadando, gente, totalmente desorientado. Eu já comecei a entrar em pânico, entrar em desespero, comecei a chorar. Até porque ele é um bonsai, né? E como ele é um bonsai, um bonsai, um bonsai, ele tem um corpo mais comprimido. E justamente pra ele ter um corpo mais comprimido, é difícil você achar de chegar natatória dele pra fazer o procedimento de furação, né? E o qual... E o... Aí eu peguei e pensei assim, gente, como é que eu vou fazer pra fazer a furação dele, se eu não sei? Aí eu liguei pra todos os meus amigos, mandei mensagem pra todos os meus amigos que poderiam estar me ajudando e ninguém sabia o local exato mesmo de furar o peixe. Aí eu peguei e falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei que eu tinha na minha casa um produto chamado Stopbactéria. Stopbactéria, gente, é um medicamento importado, tá? Ele vem direto da Tailândia. A única pessoa que vende esse medicamento é o Thiago La Salvia. Depois eu dou até contato com o Thiago La Salvia pra vocês, tá? E ele já é próprio pra tratamento de... Como é que se fala? Ele já é próprio pra tratar e fazer tratamento de bexiga mesmo. Tanto a bexiga natatória quanto também da hidropsia em si. Até hoje eu não tive problema de hidropsia pra testar esse remédio com a hidropsia, mas aquele tratamento também deve ser tão eficaz quanto foi pra bexiga natatória. E aí eu peguei e falei assim, gente, vou usar. Vou usar, porque se eu vou perder o peixe mesmo, vou perder o peixe tentando pelo menos salvar ele. Aí eu comecei a usar o Stobacteria, o Bactopordacera, o Metronidazol, o que mais? É, só o Stobacteria, Metronidazol e o Bactopordacera. Eu fiz uma associação entre esses três remédios. Gente, em três dias o peixe estava totalmente recuperado, ele já estava nadando normal. É que incrível, de equilíbrio, que eu não estou com o mesmo com o meu vídeo aqui, eu estou pecando, eu fiquei muito, porque até então, quando eu já tinha preparado essa palestra, eu ainda não tinha passado por esse problema da bexiga natatória. Em três dias, gente, ele recuperou totalmente a bexiga. Mas um detalhe, um detalhe muito, muito, muito importante também quando vocês forem fazer tratamento de bexiga natatória é que vocês têm que deixar a coluna d'água o mais próximo possível do peixe. Não deixe a coluna d'água nunca alta. Por quê? Porque a coluna d'água alta exerce uma pressão na bexiga do peixe e o peixe não consegue se adaptar, ele não consegue recuperar essa função de frutabilidade. Então, aí eu coloquei o roque numa coluna d'água baixa e ele passou pelo tratamento, gente, 15 dias. Depois de 15 dias foi que eu fui testar e colocar ele novamente no aquário com a coluna d'água normal. ele nadou, gente, normalmente. Ele está normal, normal mesmo. Então, eu acredito eu que tenha sido um tratamento, gente, muito importante justamente pelo problema de você não querer furar o peixe, né? Porque o procedimento de furação do peixe é um procedimento muito evasivo. E o peixe sente dor. Tanto que a gente percebe que o peixe sente dor, quando você fura o peixe o peixe dá aquela barra batida na vida. E eu, então, com esse tratamento novo, eu acredito eu que vai ajudar muitas pessoas, muitas pessoas que tenham problema de bexiga navatória e que, justamente, para evitar o problema de furação da bexiga, né, gente? Agora eu vou falar, gente, sobre o odinum. O odinum é uma doença causada por cortosórios também. Só me pergunto. Ela é uma doença causada por cortosórios também. Quais são os sintomas do odinum, gente? O odinum, o peixe começa a perder apetite, ele começa a ficar com a expressão ofegante, perda de equilíbrio e as principais, qual é o fator principal que você nota quando o peixe está com odinum? É mancha no corpo e o esbraquiçado. Quando o peixe começa a apresentar mancha no corpo como se fosse que tivesse um véu mesmo, como se fosse para mostrar para vocês. Aqui, como se tivesse um véu nele todinho e o olho ficar embaçado, gente, provavelmente é quase 100% de certeza de ser odinum. O outro fator é muito, como se pode falar, confundido. é um fator que é muito confundido com essa doença, gente, é o fator do pH muito baixo. Às vezes, o pH do peixe está muito baixo, o peixe também começa a sentir esses dois, mesmo assim, então, ele perde apetite, ele fica apático, aí o olho começa a ficar esbranquiçado. Aí a primeira coisa que você tem que fazer, gente, antes de qualquer coisa, de qualquer diagnóstico de doença, é medir principalmente os parâmetros da água. pH, nitrito e amônia. E temperatura. Depois que você medir esses parâmetros e você vê que está tudo ok, aí sim você parte pelo princípio de alguma doença. Antes disso, gente, não é bom medicar nem o peixe. É uma coisa, uma coisa que eu fico, eu fico muito indignada, gente, com o Google, com o Facebook, porque hoje em dia a gente tem muito médico de Google, né? Principalmente, principalmente naqueles tópicos que as pessoas pedem ajuda para a doença, tem sempre um, tem sempre um, vocês podem perceber, tem sempre um que chega lá e fala assim, ah, põe sal grosso, ah, põe metronidazol, os remédios de metronidazol, ah, põe tetracicrilina, põe metronidazol, e às vezes não precisa nem disso, é justamente o que eu estou falando do fator de pH. Somente às vezes você precisa levar o pH um pouquinho e o seu peixe já fica normal, tá? Então, gente, muito cuidado mesmo quando vocês pedirem ajuda no Facebook para esses médicos de Google, né? Eu prefiro que as pessoas deem preferências para procurarem pessoas que já são mais conhecidas no aquarismo para pedir ajuda. Renato Moterani, tem Amin, tem, como é que é o nome dele? Ah, agora esqueci, gente. Tem mais pessoas que são envolvidas com o mundo do aquarismo e que elas podem ajudar vocês melhores, melhores do que os médicos do Google em si, tá? O tratamento do Dino, gente, o tratamento do Dino, ele é feito, com três medicamentos, azul de metileno, bácter da álcool, bactopur, não, desculpa, bácter da álcool, azul de metileno e a tetraciclina. E é muito importante que vocês tenham, gente, eu não vou entrar no assunto de como você vai fazer o tratamento porque depois, gente, que vale a pena de acabar a palestra, eu vou distribuir para vocês um CD do ao prático de como criar flerrole. Nesse manual tem todos os tratamentos que eu estou falando aqui, tudo direitinho, tudo, a dosagem, tudo, tudo que vocês têm que fazer, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes no processo de dosagem para vocês, porque senão, não vai dar tempo de eu terminar a palestra, tá? A dosagem dele é feita com a tetraciclina, o bácter da álcool e o azul de metileno. É muito importante também, gente, que no tratamento do Dino vocês façam a separação dos materiais que vocês vão usar. Prolapso. Prolapso também, gente, é uma doença que também é muito conhecida, também, não só em fly horn, como em todos os peixes. Qual é o principal sintoma do prolapso? Ele aparece, ele expõe o intestino para fora, gente. E, às vezes, o problema não é nem você que está colocando ou o prolapso para dentro. O problema é a reincidência que ele tem. Ele tem um índice muito grande de reincidências, quase de 80%, se o peixe tem prolapso uma vez, o peixe vai ter prolapso novamente. Então, como é que eu posso fazer para estar evitando que ele tenha prolapso novamente? Você tem que usar, gente, em conjunto, o metronidazol, tá? O metronidazol ou, então, gente, o clear. O clear, ele é um remédio que ele também é importado, ele é originário da China, da Tailândia, e ele é um remédio já próprio para o prolapso também. Ele é usado para o prolapso e para a parasita do intestino. Todos os peixes mesmo que já tiveram prolapso um dia, gente, eu fiz o tratamento com sal amargo e usei em conjunto somente o clear. É logicamente que, infelizmente, a gente tem que passar um empacetinho chatão no prolapso do peixe e, gentilmente, tentando colocar para dentro. Mas todos os peixes que eu tive problema de prolapso, eu usei o clear em conjunto. E depois que eu usei o clear em conjunto, eu nunca mais tive problema de incidência de prolapso. E depois eu fiz até um teste, entendeu? Para saber se realmente era o clear que estava fazendo efeito ou não e realmente era o clear. Porque os peixes que eu não usei o clear, a incidência de prolapso foi batata, né? Disse que é de valorização de batata. Gente, é muito importante isso daqui, tá? Orientação super importante. Você deve montar um aquário para quarentena de todos os seus peixes a ser inseridos no aquário principal, seja para aumentar a sua fauna ou para dar alimentos. Porque basta um simples peixe contaminado de um real para acabar com a sua faunateira que vale mais de mil reais. É uma solução simples que não necessita de um aquário de filtragem, basta ter um aquário de 50 litros com uma pedra porosa, um termostato que você pode ter e isso daí pode fazer a diferença entre a vida e a morte dos seus peixes. Você deve fazer a quarentena com todos os seus peixes sem exceção, mesmo eles vindo de aquários conhecidos ou de lojas desconceituadas. Pois o peixe pode apresentar doenças internas e às vezes a doença está interna, não está aparente. Você vai lá, ah, o peixe está bonitinho, eu vou lá e coloco um peixe no meu aquário. Daqui a dois, três dias começa a dar doença e começa a matar o meu aquário inteiro. Qual é a culpa de quem? com a pessoa que você não fez a quarentena, né? Meus medicamentos mais usados para a quarentena é o metronidazol ou o armidestroy ou o enoparasita, tá? E também tem um remédio que é muito, é, muito, é baratinho mesmo, é o tônico composto da Atlantis, mas eu acho que esse tônico composto composto da Atlantis eu acho que está proibido aqui no Brasil. Então a gente, é, a gente não consegue comprar ele. É, o hipercon não é indicado porque ele é a base de vitamissol e não atinge alguns parasitas com o BNC, tá? A alimentação dos flyrones, gente. Agora eu vou falar sobre a alimentação deles. A alimentação dos flyrones é muito importante para se manter sempre saudáveis evitando muitas doenças conhecidas e citadas anteriormente. Quando se fala de alimentação surgem várias discussões a respeito do que eles podem ou não comer. então vamos falar um pouco disso. Gente, alimentos vivos. Quais são os alimentos vivos que você pode dar pro seu flyrone sem problema nenhum? Somente artêmia e tenebra, gente. Mas o tenebra, você tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo com o tenebra que você vai dar pro seu flyrone. Porque o tenebra, ele também, dentro dele, ele contém algumas bactérias que podem fazer mal pro seu peixe e podem causar até o aparelho do intestino no seu peixe. Então qual é o indicado? É você simplesmente, você tem que fazer a criação do próprio tenebra. Aí quando você cria o próprio tenebra, aí você pode estar oferecendo o tenebra pra ele. Ou então se você já conhece o criador de tenebra há muitos anos, nunca teve problema com doenças, aí você pode tentar dar o tenebra pra ele. Mas lembrando, gente, a alimentação viva que você pode oferecer diariamente é artêmia. A alimentação com tenebra, você só pode oferecer ele duas vezes por semana e depende muito do tamanho do flyhorn é de um a três no máximo, tá? Eu já falei aqui do tenebra, da artêmia, né? Há outro, outro, outro alimento vivo que você pode estar conhecendo também. Sem, sem instrução nenhuma, gente, é o bloodworms. O bloodworms, gente, pro flyhorn, ele é muito bom. Ele tem uma carga de proteína muito grande, mesmo, principalmente pros machos que são do big fox, né? Se você estiver fornecendo o bloodworms pra ele, vocês vão ver como é que a coloração dele vai ficar e o pó que dele vai explodir, gente. Agora vamos falar, gente, da alimentação que é totalmente proibida pros flyhorn, é os peixes brancos. É muito comum, gente, pessoas que vêm até mim de ajuda e falam assim, ah, Melissa, eu tô com problema de parasita, meu peixe parou de comer, tá com peixes brancas, o que eu faço? Aí as primeiras perguntas que eu faço são, qual é o pH, qual a temperatura, qual é a amônia, qual é o nitrito e a alimentação que você tá dando pra ele? Aí, gente, é incrível, a maioria das pessoas fala, tô dando peixe vivo pra ele. Gente, peixe vivo não se dá pra flyhorn nem jeito nenhum, gente, porque o peixe vivo, por mais que você passe ele pra uma quarentena ou não, ele tem bactérias dentro dele e como o intestino do flyhorn é um intestino muito sensível, quando você dá o lipos pra ele, é batata, batata ele vai pegar, ele vai pegar a parasita do intestino com certeza, tá? Então, alimentos vivos, peixe vivo, nunca dê pro seu flyhorn. Se você quiser um flyhorn com saúde, nunca dê alimentos vivos pra ele, de jeito nenhum, é, os lipos, tá? As rações, gente. As rações hoje no mercado, gente, a gente tem uma variedade muito, mas muito grande mesmo, muito, muito, muito vasta de alimentações de rações pra ele. A gente tem uma linhagem muito grande da Maramar, por exemplo, a Maramar, a Maramar, ela tem uma, uma vana muito grande mesmo de rações pra eles, ela tem rações desde, desde o, de bebezinho mesmo, que são as temias, as temias explodidas, ela tem a fixe também, que a fixe, a fixe é maravilhosa, gente, pra nevinos. Depois ela já entra com a, a ActiveCock, depois da ActiveCock ela tem a MonsterCock, ela tem, a, a Fortcolor Superhead, Fortcolor Superblue, então ela tem uma vana muito grande mesmo de, de rações. Uma coisa aqui, gente, que vocês também podem estar oferecendo pros seus flyrolls é Gamarus, tá? Mas o problema do Gamarus, é que o Gamarus, ele, ele é muito paliativo pro, pro peixe, porque ele, 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 é um camarão, né? O camarão, ele, ele já é um alimento, já é um alimento diferente. Mas muito cuidado, gente, quando vocês dão o Gamarus pros seus peixes, porque o Gamarus, gente, porque o flyrolls, é um peixe que iria da puta, se for a palavra, mas ele é mesmo, é um peixe safado. Se você dá Gamarus pra ele, ele vai acostumar a comer só Gamarus e ele vai, vai recusar qualquer tipo de ração. Aí você vai ter problema depois pra estar introduzindo a ração novamente pra ele, tá? Gente, faltam 5 minutos pra eu terminar a ração. Tá? Aqui os peixes alimentos que não podem dar, ração sem procedência, gente. Outra coisa muito importante, é, muito cuidado com as rações que vocês encontram no mercado, tá? Porque tem rações aí de gente vendendo e estão embalando, eles embalam, eles embalam outros tipos de rações dentro e eles colocam o rótulo da marca e não é, não é ração pra flyrolls, não, gente. Vocês estão levando gato-pulher, vocês estão levando ração de engorda e vocês estão dando para os seus flyrolls e os seus flyrolls estão em crescer logicamente porque é uma ração de engorda, mas não é bom suporte, não, viu? Aqui é a linhagem da Maramar, tá? Aqui são algumas outras rações que a gente tem no mercado, tem a da ProBital, tem a JBL, a Cera, aqui são as ações importadas. Gente, eu quero agradecer de coração por vocês terem assistido a minha palestra, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês me procurarem, o número do meu WhatsApp tá aí, tá? Eu tô, eu praticamente fico ligada 24 horas, tem gente que me procura 5 horas,